Olá seja bem-vinda a mais um café com Deus Pai e que bom que você está aqui hoje nessa sexta-feira gente já é sexta-feira de novo eu fico encabulada com a rapidez dos tempos como tá passando rápido mas isso é muito bom é sinal que Jesus está voltando ele disse que abreviaria os dias né então nós estamos percebendo isso a cada amanhecer a nossa leitura de hoje está em Salmo 57 eu quero fazer essa leitura com você é bem rapidinho mas antes de nós lermos eu quero pedir para você se inscrever se você ainda não é inscrito compartilhar compartilha com as pessoas que você ama curte deixe o seu comentário é de suma importante importância quando você faz isso o YouTube entende que esse conteúdo é importante então vai espalhar para mais pessoas e aí você ajuda o canal a levantar novamente para quem não sabe eu já tive um canal e foi derrubado né então estamos é novamente né nos levantando de novo e aí eu conto com você para nos ajudar vamos fazer uma campanha quero atingir os mil inscritos esse mês então eu preciso de você 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 vai me ajudar ai que bom que eu posso contar com você então vamos lá a leitura diz assim ó louvor pela bondade de deus o hino de davi quando fugia de saúl na caverna lembra da caverna de adulão ele foi para a caverna ali ele ele recompôs as suas energias né ele diz assim ó tem misericórdia de mim ó deus tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia a sombra das suas asas me abrigo até que passem as calamidades clamarei ao deus altíssimo ao deus que por mim tudo executa dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra cobre de vergonha os que procuram me destruir envia a sua misericórdia e a sua fidelidade a minha alma está rodeada de leões ávidos por devorar os filhos dos homens lanças e flechas são os seus dentes espada fiada é a língua deles se exaltado ó deus acima dos céus e em toda a terra brilhe a tua glória armaram uma rede a meus passos a minha alma está batida abriram uma cova diante de mim mas eles mesmos caíram nela firme está o meu coração ó deus o meu coração está firme cantarei e entoarei louvores acorde ó minha alma acorde em lira e arpa eu te darei graça entre os povos cantarei louvores a ti entre as nações pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens se exaltado ó deus acima dos céus e em toda a terra brilhe a tua glória que coisa linda né eu sempre vou falar para vocês que eu sou encantada com a intimidade que davi tinha com deus então vamos lá a leitura de hoje diz assim a nossa meditação deus não abandona samuel apanhou chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos e a partir daquele dia o espírito do senhor apoderou-se de davi e samuel voltou para ramar primeiro livro de samuel capítulo 16 versículo 13 então vocês entendem porque da intimidade né que davi tinha com deus né o espírito santo morava dentro dele o espírito santo se apossuou dele então quem fazia essa conexão quem dava essa vontade em davi de ter intimidade com pai o espírito santo porque dele é o querer e o efetuar então nós somos carentes e dependentes de deus para sentir vontade de orar para sentir vontade de fazer o devocional né para continuar assistindo a irmã márcia é o espírito santo não é de você mesmo é o espírito santo que faz isso em você e em mim também né davi viveu por muitos anos no deserto ele não era reconhecido pelo pai como os demais irmãos quando o profeta samuel visitou a casa de Jessé e pediu para ver seus filhos davi não foi chamado ele era o improvável né gente ele estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai quantas vezes ele não deve ter se sentido só abandonado ou rejeitado né era apenas um menino lá no campo cuidando das ovelhas enquanto estava rolando os banquetes enquanto os filhos mais velhos fortes bonitões estavam nos banquetes sendo paparicados demonstrados né davi ficava lá ele e deus talvez você se sinta como davi talvez você se sinta abandonado talvez esteja passando por momentos difíceis mas lembre-se que foi no campo cuidando das ovelhas que davi pode ver a mão de deus sobre ele é intimidade debaixo de chuvas fortes e sol escaldante longe dos olhos das outras pessoas ele enfrentou leões e ursos passou por provações com mansidão até chegar a ser ungido rei pelo profeta ainda depois disso levou anos até que ele assumisse o trono nesse tempo ele foi treinado ele foi amassado mas foi gerando intimidade foi gerando intimidade com o criador você pode se sentir pequeno esquecido rejeitado não amado mas o seu dia vai chegar assim como chegou o dia de davi ser ungido rei de israel e todo o período que ele passou no anonimato pastoreando as ovelhas do seu pai e enfrentando leões e ursos para defendê-las o preparou para enfrentar golias preparou para enfrentar gigantes e reinar com amor sobre o seu povo assim como aconteceu com davi o que você tem passado está servindo de preparo para o dia em que as promessas do senhor se cumprirão na sua vida agora imagina davi ele já tinha sido ungido rei aí tinha que ficar fugindo tinha que ficar se escondendo imagina como ele ficava a mente dele né mas ele confiava porque todo o período que ele já havia passado ali com as suas ovelhas ele conhecia cada ovelha o comportamento de cada ovelha gerava nele paciência gerava nele gratidão gerava nele sentimentos bons então ele passava por tudo isso tanto é ele tinha pleno conhecimento da palavra do senhor ele tinha pleno conhecimento e intimidade com Deus que nos momentos em que ele teve oportunidade de matar saúl ele falava assim não eu não colocarei a mão no ungido do senhor tudo tem seu tempo calma então os soldados deles ficavam davi como não essa é sua chance e tal não calma porque ele já havia sido treinado ele já havia se passado pela pela faculdade da vida né enquanto ele estava ali no campo enquanto ele não era visto nem mesmo pelo seu pai ele estava sendo visto pelo pai dos pais e Deus preparando ele gerando nele o fruto do espírito né porque a bíblia fala né que ele foi o espírito santo se apossou dele né ainda que ninguém veja o que você faz hoje não se preocupe porque há coisas que servem de trampolins para viver a jornada profética que o senhor preparou para você tudo o que você precisa é continuar fazendo a obra com excelência entregue o seu melhor ao senhor e ele o honrará talvez a sua decisão de voltar para os caminhos do senhor talvez ninguém nem deu importância sabe ah é só mais uma vez mas não desista continue fazendo a obra do senhor continue no seu propósito porque Deus não te abandona ele está te treinando os momentos em que você passar sozinho porque quando a gente se decide por Cristo a gente arranja muito inimigo porque a gente já não fala a mesma língua a gente já não quer ir para os mesmos lugares e aí as pessoas deixam de querer papo com a gente os que aparecerem serão para criticar os que aparecerem serão para convidar a fazer coisas erradas e aí você continua firme você continua firme na presença do senhor e você vai ver grandes coisas o senhor fazendo em sua vida né e a palavra chave de hoje é excelência então faça tudo para o senhor com excelência sirva ele com excelência tá a nossa frase hoje é o amor de Deus Pai é sobrenatural e imensurável o faz suportar todas as situações que eu possam abater então nos momentos de dificuldade você vai perceber o amor de Deus te dando força te segurando pela mão eu creio então que Deus te abençoe seu dia hoje que Deus possa tomar você pela mão nos anos vindouros nos tempos vindouros né vamos orar Pai muito obrigada por essa manhã gloriosa obrigada Senhor pela oportunidade que o senhor nos dá para mais uma vez nos conectarmos contigo obrigada por cada família que está assistindo nesta manhã nesta tarde nesta noite não importa o horário mas que estamos Senhor com desejo de intimidade com o Senhor e foi o Senhor que colocou no coração delas o desejo de assistir esse vídeo e de ficar até o final Pai meu Deus toma cada um nas tuas mãos gerando intimidade mesmo nos momentos de dificuldade nos momentos de solitude ou solidão que o Senhor venha Pai gerar em cada um intimidade sensibilidade contigo ó Pai que possamos estar sensíveis a sua presença nesse dia de hoje Pai se porventura ocorrer transtornos nesse dia Pai assim como ocorreu vários transtornos na vida de Davi mas ele tinha plena convicção que era só conversar contigo o Senhor daria a resposta que nós possamos também ter essa convicção Pai em nome de Jesus Cristo Deus e nessa hora eu entrego a ti Senhor as famílias brasileiras a nossa nação nossos governantes nosso presidente Pai que o Senhor venha gerar em cada um o desejo de te conhecer profundamente salva Senhor nosso presidente salva Senhor os nossos ministros Pai nossos deputados federais estaduais governadores senadores ó Deus prefeitos vereadores todos precisam senhores suplentes Pai querido todos precisam conhecer o Senhor intimamente todos precisam ser salvos ó Pai e eu creio na sua salvação eu creio na salvação do Brasil eu creio na salvação de Israel e de todas as nações ó Pai eu creio porque o Senhor está vivo o Senhor não está morto e foi o Senhor que prometeu Pai em nome de Jesus que todas as tribos e raças te ouvirão e conhecerão a tua voz a tua palavra obrigada Senhor muito obrigada por este momento Senhor em nome de Jesus Cristo Amém graças a Deus Deus te abençoe e até amanhã com mais um café com Deus Pai se assim Ele nos permitir a tua voz e a tua voz é um que eu ezada eu o o o Obrigado.